A revogação é a extinção do ato administrativo. Revogação também está prevista no artigo 53 da lei 9784 de 99. Então lembre-se aqui do seguinte, revogação é a extinção do ato administrativo por uma questão de mérito. O ato administrativo é válido, ele é legal desde o seu nascimento. Mas por que ele deve ser extinto? Ele deve ser extinto porque atualmente ele é incompatível com o interesse público. Então nós fazemos na revogação um reexame da conveniência e oportunidade de um ato. Então lembrem-se, revogação é a extinção do ato administrativo por uma questão de mérito. Agora, pera um pouquinho. Uma pergunta muito comum que eles podem realizar numa prova. É possível revogar um ato vinculado? Pense um pouquinho. Pode até dar uma olhada aqui no nosso quadro. Você pode revogar um ato vinculado? Essa é a questão. E vocês devem lembrar do seguinte, não é possível revogar um ato vinculado. E olhando o quadro, fica bem mais fácil para entender o motivo. Se revogação é a extinção do ato administrativo por uma questão de mérito, só existe mérito no ato discricionário. Como é que nós vamos reexaminar o mérito no ato vinculado que não tem mérito? Então vamos aperfeiçoar o nosso conceito. Revogação é a extinção do ato discricionário por uma questão de mérito. E nós também estudamos o seguinte, quem realiza um controle do mérito dos atos administrativos? Só a administração pública. Então, nesse caso, revogação é a extinção do ato discricionário por uma questão de mérito, que só pode ser realizada pela administração pública. Lembrem-se, nem mesmo o juiz, no exercício da função judicial, pode revogar um ato administrativo praticado por um outro poder. Só a administração pública realiza um controle do mérito. Então, revogação é a extinção do ato discricionário por uma questão de mérito, que apenas poderá ser realizada pela administração pública, por meio do seu poder de autotutela. E notem também aqui o seguinte, enquanto existiu aquele ato, ele era um ato válido, produziu efeitos válidos, efeitos de acordo com a lei. Então, notem, o ato será revogado, o ato deverá ser extinto, mas os efeitos produzidos no passado devem ser preservados. E aqui nós fechamos o nosso entendimento de revogação. Revogação é a extinção do ato discricionário por uma questão de mérito, que só pode ser realizada pela administração pública, preservando os efeitos jurídicos produzidos no passado. Por isso que nós afirmamos que a revogação não produz uma eficácia retroativa. Por isso que nós utilizamos também aquela expressão em latim. Revogação produz efeitos ex nunc, nunca retroage. Ex nunc é uma expressão em latim que significa desde agora. De agora para o futuro, o ato não existe mais, mas os efeitos produzidos no passado devem ser preservados. E aí ae E aí